Olha, eu vou trazer ele pra cantar pra galera, esse cara que já é sucesso na boca da galera nas redes sociais, estourado no YouTube. Ele, Frank Santos, o pop do forró. Frank Santos, Frank Santos, pop do forró. O desprezo só serve pra quem nunca amou e nem vai amar. Você dá hoje, amanhã você recebe, pois eu quero ver o que você vai dizer. Porque é assim, quem vai sofrer, chega um dia que vai sofrer também. Não pode ser assim, não, não, não pode ser assim. É você que quer dominar tudo dentro de mim, mas eu não vou deixar, não, não, não. Eu não vou sofrer, eu não vou chorar, porque me cansei de você. Mas eu não vou deixar, não, não, não. Eu não vou sofrer, eu não vou chorar, porque me cansei de você. Pega pra você, esta solidão, pega pra você e amarrar no seu coração. Deixa eu viver, devolvo a minha vida, porque eu não quero mais sofrer. Pega pra você, esta solidão, pega pra você e amarrar no seu coração. Deixa eu viver, devolvo a minha vida, porque eu não quero mais sofrer. Exatamente por você. Se eu te quisesse agora, o que você faria? Se eu te quisesse agora, o que você faria? Largaria, tudo e corria pra mim. Ou então você subia. Se eu te quisesse agora, o que você faria? Se eu te quisesse agora, o que você faria? Largaria, tudo e corria pra mim. Ou então você subia. Isso já aconteceu, tanto que eu te quis. Você não estava nem aí, foi embora e me deixou. Mas agora está aqui, todinha pra mim. Eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais. E eu te quero mais E eu te quero mais E eu te quero mais Eita, e aí, frux? Tudo bem? Beleza Mais uma vez com você Mais uma vez aqui no nosso programa Obrigado pelo carinho Viajando o Brasil inteiro Esse cara que já é sucesso na boca da galera No Youtube, meu amigo É o cara mais acessado nas redes sociais Graças a Deus, né? E pra contratar esse cantor pra todo o Brasil Qual o telefone? 0 operadora 11, né? 9, 50, 40, 9, 9, 64 É, 64 Aí, te vai até aí Trabalhando muito, fazendo muito sucesso por aí Isso Eu tô chegando na Bahia Na Bahia Ibitupã Olha, que legal Moçada, tô chegando aí, hein? A sua festa vai ser feita, viu menina? Opa, bom demais No nome do Lenilto, sabe? O cara, tá me dando maior força Aí é bom demais, hein? É pizzaria? Ele vai chamar nós É pizzaria É pizzaria Um dia eu vou comer o pizza lá, né? Nós vamos Pra ter a presença? Tá, beleza Um beijo para todos Obrigado, hein, Cacá Aê, sucesso! Esse é o Frank Santos O pop do forró Varanda Shop 2 A melhor casa de show da Zuna Sul de São Paulo No Valo Velho Olha só a Estrada Tapcirica Número 8.010 As melhores bandas passam por aqui Sexta, sábado e domingo E véspera de feriado Daqui a pouquinho Tô de volta